Você compra confecção de qualidade, com preço de atacado e envio para qualquer cidade do país, por transportadora, ônibus de Teresina, Floriano Aqui o ônibus de São Luís, mercadoria e trek, obrigado, até a próxima compra Aqui saem os ônibus de Belém, Salvador, diversos ônibus de sucesso de entrega da mercadoria e o envio pelos ônibus, pronto, aqui faz a rota Parnaíba, Piauí e Alimaraí Mercadoria sendo entregue, incomodado dentro do ônibus Mercadoria sendo embarcada para Maranhão, vários ônibus estacionados Aqui são estacionados vários ônibus para vários estados A coleção lindíssima de saia, moda evangélica Vestidos sociais você adquire a partir de 10 peças Compre 10 modelos diferentes de vestidos, eu te envio pelos correios Mercadoria de alta qualidade Vestidos sociais, moda evangélica, você adquire a partir de 10 peças Vestidos sociais, moda evangélica, você adquire a partir de 10 peças Vestidos sociais, moda evangélicos風光os diferentes de vestidos, eu te envioơi pelos Se inscreva no canal. 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 E aí 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 customizados seu pedido será 10 modelos diferentes dos tamanhos 36 ao 44 eu envio para qualquer cidade do país pelos correios através do PAC SEDEX o transportador aérea LATAM Cargo Gol Log O Azul e por ônibus de expulsão e por ônibus de expulsão Observe a qualidade do jeans e da costura, perfeito, perfeito, perfeito. Visite meu site www.vendatacado.com.br e se inscreva no meu canal no Youtube, isso é muito importante para a nossa carceria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou mostrar para você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo. Observe. São diversos modelos que com certeza você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade que renda lindíssima com preço de atacado direto do polo industrial da confecção em Fortaleza, Ceará. Você poderá estar comprando a partir de 10 saia moda evangélica. Eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios. Pera Latam Carmo, Pera Latam Carmo, Pera Golog ou ônibus de excursão. São peças lindíssimas, costura impecável, como você pode estar analisando. Muitas peças já acompanham o cinto. Quando você consegue encontrar a fonte confiável, e que tenha eficiência na entrega e honestidade, você sabe que é bom. Adquira agora toda a coleção que você vai vender o ano inteiro. Saia social, em tecido plano e bengalini que já acompanha o cinto. Para comprar as simples, você me diz quantas peças vai querer, eu calculo o frete pelo seu CEP. Você deposita o valor em uma das minhas contas, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil ou Caixa. Envio o comprovante e eu te envio a mercadoria com código de rastreio. Se sua compra for a parte de 100 peças, o frete é grátis. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza, Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de enfeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, crópetes, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Nossa coleção de saia social, em tecido plano e bengalini, você poderá comprar com diversas cores e modelos nas numerações P, M e G. Inscreva-se no meu canal. É muito importante para a nossa parceria, pois nessa semana estarei postando as fotos e os vídeos dos shorts jeans e você receberá em primeira mão todo o conteúdo direto para o seu e-mail, assim que eu postar. Esse é o nosso diferencial em mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Profeira mais um modelo, macaquinho jeans com lycra. Observe a gramatura e os detalhes do jeans com lycra. Lavagens especiais adquira a partir de 10 peças. Somos do Polo Industrial da Confecção de Fortaleza Ceará, terra dos jeans. Como você sabe, gostamos de efeitar nossas peças com pérolas, rendas e estresse. Também vendemos vestidos longos, blusas, cropped, macaquinhos, jardineiras, calças, saia moda social, vestidos longos de jeans, bermudas masculina, moda íntima e diversos itens do vestuário. Esse é o nosso diferencial. E mostrar não somente as fotos, mas também os vídeos das peças para você observar a qualidade da costura e gramatura do tecido. Faça seu pedido agora. Tenha certeza que você estará fazendo um ótimo negócio. Inscreva-se no meu canal do Youtube. É muito importante para a nossa parceria. Eu vou mostrar para você alguns estilos de saia moda evangélica que você poderá estar adquirindo. São diversos modelos que, com certeza, você vai fazer um ótimo negócio adquirindo confecção de qualidade e renda lindíssima. Com preço de atacado direto do polo industrial da confecção em Fortaleza Ceará. Você poderá estar comprando a partir de 10 saias. Compre 10 saias em moda evangélica. Eu te envio para qualquer cidade do país pelos correios. Pera Latam Carmo, Pera Golog, Pera Golog ou ônibus de excursão. São peças lindíssimas. Costura impecável, como você pode estar analisando. Muitas peças já acompanham o cinto. Você poderá comprar a parte de 10 peças no atacado com diversos modelos e lavagens nas numerações do 36 ao 44. Para comprar, é simples. Formule o seu pedido e me informe pelo WhatsApp. Uma de nossas vendedoras irá fazer o cálculo das peças e, através do seu CEP, adicionará o valor do frete e você será informado do valor total que há a depositar em uma das nossas contas. Após embalar a mercadoria, é gerada a nota fiscal pela Cefais e você será informado do número de rastreio fornecido pelos correios. Tem também essas calças que estão na moda com a tirinha de lado. Está muito na moda. Você pode estar comprando agora. Muito tome, viu? Do 36 ao 44. Aceitamos PagSeguro, PicPay e Paypal. Inscreva-se no meu canal do Youtube e ative as notificações. Terminando de fotografar as blusas correndo a gripe, olha só os detalhes lindíssimos e as saias sociais em bengalinho. Aqui já acompanha o cinto. Assim que concluir, eu vou mandar para você as fotografias, ok? Com o vento atacado, você pode ter a certeza de uma boa compra em blusas sociais em tecido plano e saia social em bengalinho. Eu tenho blusa social, calça jeans, short jeans, blusas correndo a gripe, saia moda evangélica, saia jeans longa, curta, macaquinho jeans. Eu entrego pelos correios, latam cargo ou onde os discos são. A forma de envio, PAC, demora entre 12 a 15 dias. SEDEX, demora entre 5 a 6 dias. E por ônibus de excursão, demora 5 dias se está na sua cidade. A forma de pagamento é depósito. Eu tenho conta no Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica ou cartão de crédito através do PicPay, Paypal, PagSeguro, Mercado Pago. Você deposita, envia para mim o comprovante e eu te envio a mercadoria com número de rastreio e nota fiscal anexada à carga. Aonde chega a nossa mercadoria para o maior sucesso? Porque você está comprando mercadoria de qualidade. Pode colocar um lucro acima de 100% que com certeza você vai vender o ano inteiro. Pesquise no Google, vendo o atacado jeans. Você vai ver que há anos estamos no comércio oferecendo mercadoria de qualidade e preço baixo e eficiência na entrega. Visite meu site www.vendaratacado.com.br E se inscreva no meu canal no Youtube. Isso é muito importante para a nossa carceria. E se inscreva no canal. 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 E se inscreva no canal.